Olha lá, hoje eu vim conversar com vocês, é um bate-papo, eu acabei de acordar, tá chovendo, então vocês vão ver a janela batendo e a chuva caindo, e eu queria conversar um negócio... Olha quem tá aqui! Mas enfim, estou divagando, vou divagar bastante, isso é uma conversa mais entre amigos, entendeu? Eu adoraria muito que você deixasse um comentário, pra eu saber o que você passou por aqui e o que você acha sobre tudo isso, e se tiver mais coisas que você quer falar, pode comentar enquanto você assiste o vídeo. Eu tô com minha rinite atacada, porque eu tenho alergia de gato, e eu tenho dois gatos, eu vou ficar assim, meu nariz vai ficar vermelho. Em breve na minha loja vai ter coleção nova da Freya, que vai ser uma coleção de fadas, tá lindo, e eu estou, né, tá indo ainda, tá na gráfica agora, o processo, já dei pra gráfica, o processo e a gráfica agora terminar de fazer, pra eu conseguir vender no meu site. Então visitem a loja, tem o Instagram também, que eu sempre deixo ali na descrição, e é isso. E daí esse vídeo eu queria conversar com vocês mais sobre a minha cabeça, exatamente. Na verdade esse canal todo é sobre meus delírios, mas eu queria falar, tipo, o que aconteceu comigo com a pandemia. Eu queria usar esse espaço pra registrar as mudanças que eu senti em mim e no meu cérebro dos últimos dois anos, então o que meu cérebro era antes e o que meu cérebro virou agora. Gente, teve bastante coisa que eu senti, que eu senti que deu uma mudada. Primeiro de tudo, eu acho que é a coisa mais predominante, eu não sei como é que funciona essa parte da memória, mas eu acho que a minha, meu negócio de lembrar das coisas cagou, assim, cagou total. Eu não me lembro de muita coisa, tem vezes, não, tem uma vez que eu esqueci o código do meu celular, sabe, pra eu entrar, e é um negócio que eu digito várias vezes ao dia, eu esqueci. E foi um momento assim que eu fiquei tão apavorada, porque tipo, eu tava sentada no sofá, e aí eu esqueci, daí eu digitava todas e errava todas, e eu falava, gente, é um negócio que eu digito toda, no mínimo umas 80 vezes por dia, como que eu esqueci isso? Foi um negóciozinho que eu fiquei muito chocada. E várias coisas que eu vou esquecendo ao longo do tempo, sei lá, antigamente tinha esse negócio de, ah, eu vou parar no meio da cozinha e vai, o que eu vim fazer aqui? Hoje em dia tá muito mais presente, eu esqueço de muito mais coisa, eu tenho que ficar lembrando, não sei se é porque eu, né, dois anos, daí também a gente ficou mais velho, mas eu sinto que a minha cabeça às vezes virou uma meba, não consigo pensar em nada, é tipo, uma estática assim que acontece, não sei o que rola, e aí só eu senti que piorou bastante essa coisa da memória. Eu senti que eu também, assim, claro que a pandemia trouxe várias questões pesadas pra gente, então, muita ansiedade, então, eu tô bem na ansiedade e das minhas crises depressivas, mas mesmo assim, quando eu vou sair de casa, ainda tem aquelas coisas de, tipo assim, deixei a janela aberta, e daí não deixei, e daí vem me fechecar, e daí sai de novo, e daí deixei a janela aberta. Sabe umas coisas assim que você tem que ficar fazendo várias vezes a mesma coisa? Porque eu acho que isso, claro que pode entrar em outras coisas, mas eu acho que principalmente é, tipo, esse medo mais de sair de casa. Então, eu fui uma pessoa que eu fiquei mais tempo dentro de casa, eu mudei, né, eu mudei o ano passado, então eu fiquei um ano sozinha no meu apartamento, né, que eu moro sozinha, e isso eu acho que gerou, claro, uma ansiedade pra sair de casa, e daí essa coisa pra sair de casa ficou pior, então tem vários empecilhos que me levam a não sair de casa mais ainda. O ano passado eu senti, tipo, uma vontade absurda mais de sair de casa, simplesmente viajar, eu acho que é muito importante, e foi uma coisa que me ajudou bastante. Gente, eu tô falando que ajudou bastante, foi um negócio, assim, de, tipo, pra caramba, sabe, porque o final do ano passado eu estava completamente exausta, porque como eu trabalho dentro de casa o dia inteiro, eu não tenho horário fixo, entendeu, então, tipo, às vezes eu acordo e ligo o computador, e já tô, tipo, doida de cara com o trabalho antes de fazer qualquer coisa, antes de comer, antes de beber água, antes de qualquer coisa. Então, esse negócio, pra mim, ficou muito contínuo, e difícil de desvincular essa questão de, tipo, agora é lazer, agora é trabalho. Não, ficou tudo trabalho, principalmente com o trabalho na internet, eu fico contando minhas coisas pela internet, então ficou muito, muito mais pesado, porque, tipo, eu não saía, não encontrava pessoas, e daí quando eu fui viajar, eu senti realmente que, meu, deu uma melhorada, assim, de uns 500%, porque eu não tava dormindo direito, eu não conseguia, eu nunca fui uma pessoa de não dormir, eu sempre, meu sono foi sempre muito absurdo, eu, tipo, 16 horas dormindo quando eu tava mal, aí, de repente, eu não dormia, não conseguia, e era um negócio, assim, que... que eu nunca tive isso antes, de, tipo, você deitar pra dormir, você não conseguia dormir de jeito nenhum, você vira de lá pra cá, de lá pra cá, e você começa a fazer rotina, assim, e daí, beleza, vou ficar sem celular uma hora antes de dormir, e nada adianta, você tenta fazer várias... Gente, chegou um momento, assim, de pura agonia, que eu não conseguia dormir, e isso, pra mim, era um negócio, assim, como que eu, que durmo tanto, não consigo dormir? O que que tá acontecendo? E daí, na viagem, eu realmente percebi que era muita ansiedade, porque, na viagem, eu dormi igual um bebê, e aí, eu voltei, tô dormindo igual um bebê, só que agora eu senti que a minha rotina tava voltando àquela maluquice de antes, de você acorda, sabe, e às vezes você vai... às vezes eu trabalho... No outro dia, eu vi que eu tava trabalhando era uma hora da manhã, e eu falo, Beatriz do céu, cara, não é essa hora de trabalhar. E aí, se eu paro de trabalhar uma hora da manhã, eu vou dormir no mínimo umas duas, e daí eu vou acordar o quê? Meio-dia, e daí eu começo a trabalhar uma, e daí vai até... e daí vai esse ciclo vicioso de novo, mas eu acho que também é questão, tipo, do meu trabalho e tal. E outra coisa também que eu percebi é muito... eu tô muito mais individualista, tipo, é... antes as coisas pesavam, só que agora elas pesam de um jeito diferente, porque antes da pandemia a gente não sabia que era possível a gente ficar trancada dentro de casa por dois anos, porque até então o vírus que eu tinha tido contato era o H1N1, né, a gripe suína, que era tipo álcool em gel na sala, beleza, não tinha massa, não tinha nada. Então, tipo assim, a vida normal ficou normal, não teve essa parada brusca, sabe, de porra, tem muita gente morrendo, meu Deus, não tem vacina, meu Deus, o que a gente faz? A gente não sai de casa, a gente não vê ninguém. E aí isso vai deixando a gente muito mais individualista e muito mais pesado, porque, porra, se isso consegue acontecer... E daí eu fiquei pensando muito como é que era a cabeça das pessoas que viviam em tempo de guerra, porque a constatação de que realmente um troço desse pode acontecer é diferente de você imaginar, ler livros e de você viver um negócio que você não pode sair da sua casa ou, sei lá, nos lugares mais difíceis de conflitos que realmente tem gente tentando te matar, você tem que sair da sua casa, então é um momento muito difícil. E eu acho que pegou muita gente, deu esse peso mais negativo, porque é um negócio que aconteceu e a gente não sabe o que mais pode acontecer, então, porque as coisas mudam. Até as coisas mudarem, a gente nunca acredita que elas realmente vão mudar, sabe, essas coisas assim. E aí eu ficava dentro de casa, individualismo, porque tudo pesa, então eu não assisto mais jornal, eu não quero saber mais de nada, porque pesa de um jeito diferente, sabe, porque antes eu mesma, antes da pandemia, eu tinha ainda uma leve esperança de que o bem ia supervencer o mal, porque a gente não ia, óbvio que não ia deixar todas as coisas horrorosas acontecerem assim, porque nós somos pessoas do bem, sei lá, no geral, assim, sei lá, o bem ia vencer. Hoje eu já não tenho mais essa certeza, porque a gente tem muitos imbecis por aí, principalmente no poder, e muita gente fazendo muita cagada. E daí você fica, meu Deus, eu acho que isso levou uma coisa muito difícil também, é que, tipo, a gente fazia barulho por uma coisa errada que acontecia e que a gente tentava mudar, porque começou a acontecer muita coisa errada ao mesmo tempo e a gente não tem força nem fôlego pra conseguir reclamar de tudo, porque a gente tá exausto, porque a gente não sai de casa, porque a nossa memória tá ruim, porque a gente tá exausto, porque a gente tá ansioso, porque a gente não consegue dormir, porque a gente, nosso problema já tá super afetado, porque, meu, pra você, sei lá, tentar, todo momento, tá, pra cada coisa merda que acontece nos governos, tem que ter muita força de vontade de ter muita colher. A questão das colheres é um negócio que eu falo muito, mas tem muita gente que não sabe. Colheres é o seguinte, quando você é uma pessoa extrovertida, você tem várias colheres, assim, você já vem com um balde grande, sabe, um balde grande, assim, que você consegue conversar com outras pessoas, e a sua água do seu balde não vai acabar, entendeu? Então, você tem várias colheres de chá, colheres, mas pode ser um balde, assim, pra você imaginar. Então, quando você é extrovertido, você acorda e você já tem um balde, assim, cheiaço, porque você não demora a recarregar suas energias, você pode encontrar um monte de gente pela rua, e o seu balde não vai afundar, porque você dá, tipo, 50ml aqui, 10ml ali, algumas pessoas sugam mais do que outras, etc. E no final do dia, seu balde tá meio que bem vazio, só que não tá vazio. Agora, uma pessoa introvertida, que no caso que eu sou, o balde já é da metade do tamanho, entendeu? Então, quando eu durmo, eu não recarrego a energia suficiente igual uma pessoa extrovertida. Então, quando eu vou conversar com alguma pessoa, 10ml ali, 5ml ali, 50ml ali, já chega na metade do dia, eu já tô exausta, eu já tô sem água nenhuma no meu balde, e daí eu sem colheres alguma pra nada, e daí eu fico mais exausta ainda, porque daí as pessoas ficam falando, nossa, por que você tá com essa cara? Ai, meu Deus, você tá chateada? E, tipo assim, eu só não aguento viver, entendeu? Eu quero ficar sozinha. E a culpa não é de ninguém, não é que eu tô brava com ninguém, é que, simplesmente, o meu organismo não consegue mais suportar interação social. Eu chamo de colheres, então, faltando colheres, até minhas amigas, a gente já chega nessa coisa de, tá faltando colher, é mais fácil, né? Porque você sabe que não é nada com você, é simplesmente a força da pessoa, ela não tem mais ali o que sugar, da onde sugar, o balde dela tá vazio, não tem mais de onde vir. Então, né, a gente já tem uma memória meio cagada, a gente já tem uma ansiedade mais exacerbada, a gente já não tem mais colheres do que a gente nem tinha. E eu acho que a questão de interação social é uma coisa que eu percebi na viagem que ajuda demais. Ajuda principalmente eu que fico... Meu, você tá entendendo que eu não vejo cara de ninguém, mas é mal do porteiro? E aí, isso vai fazendo a cabeça agir de uma forma esquisita, porque o tempo passa de uma forma esquisita. Tipo, você fica muito sozinho, se você não tem vontade de tempo, de relógio, de nada, você acorda de dia, de noite, você não sabe que hora que é, você não sabe o que tá acontecendo. É muito confuso isso. E essa questão de interação social ajuda muito, porque mesmo, sei lá, você abrangeu o mundo, porque cada pessoa é um universo. Então, quando você, tipo, fica muito tempo sozinha, só você ali, como que você vai evoluir de algumas coisas? Porque interações sociais é essas trocas. E assim, quando você conversa com alguém, quando você fofoca com alguém, quando você tem uma conversa sobre o universo com alguém, você tá, tipo, estabelecendo ali nessa conversa, você tá percebendo como é que funciona a sociedade, né? Porque se vocês falam de uma coisa, ah, eu não gosto disso, ah, eu também não gosto. Então, estabelecendo que essas coisas que você não gosta, muitas pessoas também não gostam, estabelecendo, tipo, normalizando coisas, normas sociais e coisas assim, e expandindo o mundo, porque às vezes o que a pessoa gosta, você não gosta e você pode aprender com ela. Ou você pode, tipo, assim, nem aprender tanta coisa como professor, aluno, mas assim, só de você saber que existe alguma coisa pra você, sei lá, chegar em casa e procurar no Google, ou, ah, e uma coisa pode ser interessante, que eu não tinha pensado antes. Gente, isso é uma coisa muito, muito vital, porque somos seres sociais, assim, aberta de tudo. Você pode ser introvertido, você pode ser, mas somos seres sociais, a gente precisa de contato. Não tanto contato, porque eu não sou uma pessoa de contato físico, eu sou uma pessoa de não me toca, não me rela. Mas assim, ter essa troca de, tipo, assim, ouvir o que as pessoas estão falando e andar na rua e ver, tipo, ah, é isso aí, a roupa ou não sei o quê. Porque você fica só nas séries que você gosta, porque querendo ou não, você fica sozinho, você só vê o que você gosta. E acaba que a sua bolha vai diminuindo num tamanho que você meio que fica sem noção do que tá acontecendo no resto do mundo. porque eu acho que uma das coisas que eu gostava muito de sair de casa, que não era pra ver, não é pra, tipo, conversar com pessoas, mas pra saber o que tá acontecendo fora da minha casa. E aí, agora, todas as mídias, tudo, tudo, tudo que você vê, é tudo um recorte de alguma coisa. Não é o total, entendeu? Quando você olha pra uma foto, é um recorte de algum lugar. Quando você assiste o jornal, é uma narrativa contada por uma pessoa. Então, ela tem os seus prioridades ou não. Então, é tudo muito recortado, sabe? Você não tá ali pra você ver o que você quer pegar, o que você não quer pegar. Então, essas coisas, eu acho que foram os que mais pesaram pra mim. Então, graças a Deus, eu tive meus animais. Os meus gatos, eu peguei eles, eu adotava, porque eles estavam na rua, né? Eles eram bebês e tal. Eu dei de mamar e etc. Virei realmente mãe de gato, dando de mamar e sendo a fazer cocô e tudo, assim. Realmente, na mamadeira, a cada duas horas, insuportável. E aí, eu peguei eles bem no começo da pandemia. Então, a pandemia toda, a gente ficou junto. Os meus gatos também, eu sei que eles ficam meio assim, tipo, sai de casa? Que negócio é esse de você saindo de casa? Que parada que é essa que não existia? Porque eles nunca conviveram antes. Eu fico imaginando como é que é os bebês das pandemias também, né? Porque não tem muito esse contato. E contato é um negócio, realmente, gente, que enriquece bastante. Até porque essa coisa, por exemplo, quando você é criança, você tem um negócio de você se suja, tem um negócio de contato com a terra e um negócio de você tem que mostrar pro seu sistema, como é que fala? Sistema imunológico, existe coisa que você tem que combater. Então, assim, se você não tem contato com nada, se você não trabalha o sistema imunológico, você vai ficando, meu, que ganho que é? E eu acho que é a mesma coisa pra cabeça também, sabe? Você tem que ter contato pra você ir de pequenas doses, meio que entendendo como é que funciona, fazendo a sua casca ali e tal. E quando você fica sozinho, eu acho que a gente tira realmente cascas e a gente fica, meu Deus, porque a gente já tá maluco dentro de casa. E daí a gente sai de casa e a gente também já desficou despreparado, pelo menos se você, né, ficou na pandemia igual eu, e tal. E, cara, e aí os bebês de pandemias, eles não sabem conviver em sociedade também. Tem que aprender, e é muito difícil. Eu fiquei morrendo de dó, tipo, principalmente dessa fase, tipo, até adolescente, assim, dessas pessoas, porque eu... Começou a pandemia, eu tinha acabado de fazer 24 anos, e hoje eu tenho 26. Eu tinha acabado realmente de fazer... Eu fiz a minha festa de aniversário, depois começou essa coisa de pandemia, então, assim, eu só fiz dois aniversários em pandemia, na verdade, assim, tecnicamente. Eu sinto que é uma... Se eu tivesse perdido uma das melhores partes da minha vida, porque eu não vou voltar a ter 25 anos, sabe, pra viver tudo, pra ir em festa, pra viajar e tal, porque o mundo tava com portas fechadas pra mim. Como é que eu vou fazer? Não tem como, tipo, voltar atrás, sabe? Eu já sou uma pessoa diferente agora. E eu fico pensando nas pessoas realmente que não tiveram formatura de ensino médio, não tiveram... O ensino médio, gente, o ensino médio, mais importante que você ia aprender é você ter conexão com pessoas, assim. Eu acho que a escola, principalmente, você tem ali o presencial com as pessoas, porque essas trocas... Pra mim, essas trocas sempre foram importantes, porque, apesar de eu não ser uma pessoa com muitas colheres, eu sou uma pessoa que eu aprendo conversando com alguém ali, tipo, perguntas, eu aprendo com exemplos, eu aprendo com contatos, conversas, assim, ao vivo, sabe? Então, é uma coisa que eu não consigo imaginar como é que foi, assim, pra você ter uma faculdade que você entrou num curso e no final você imaginava uma formatura, igual todo mundo teve, só que você não pode ter. Ou você imaginou o seu ensino médio de um jeito e que todo mundo fala, só que você não pode ter. Uma coisa também que eu acho muito engraçada é que é nas mídias, por exemplo, eu tô assistindo Euforia agora. Poucas são as mídias que falam sobre pandemia e que tem essa parada de você ter que ficar dois anos dentro da sua casa e acabou. É muito engraçado porque as mídias falam de 2021, 2020, só que falam sem a pandemia. E eu acho, eu fico, nossa, eu fico levemente puta porque foi um ano que eu não pude viver. Então, se eu não vivo, vocês também não vivem, isso é sacana. Eu fico um pouco com inveja, confesso, porque eu queria ter experimentado. E assim, eu acho que mesmo que todas essas coisas, eu acho que, pra mim, eu tive muita sorte. Então, eu nunca peguei COVID, nunca que eu saiba, e nunca tive sintomas de COVID, nem nada, nem minha família. Então, não conheço ninguém que morreu por COVID, tipo, diretamente assim, nem meus pais, nem as minhas vós e tal. Uma coisa engraçada é que as minhas duas vós foram diagnosticadas com Alzheimer na pandemia. Estou levemente com medo. Então, eu acho que eu tô tentando gravar o mais possível, porque vai que, depois, não, não é uma memória que dá um blip. Então, quando você tá na... Eu acho que eu me perdi, mas assim, quando você tá na escola, pra mim, quando eu tava na escola, quando eu tava na faculdade, o que era melhor, mais importante do que tá ali pra aprender, pra você absorver um conteúdo, era você conversar com as pessoas, você ter esse contato, esse convívio social, de você, olha, essa pessoa anda desse jeito, fala desse jeito, veste de tal jeito, as coisas são assim, acordar de manhã, vestir uma roupa pra sair, e pegar ônibus, e olhar pra cara das pessoas. Eu acho que isso, pra mim, era muito mais importante, e me trazia coisas boas, porque essas coisas, a gente meio que não percebe, porque fazia parte da nossa realidade, né, tipo, você viver essas coisas. E quando você fica muito tempo parada, hoje em dia, eu acho muito, não sei, é como se você trouxesse um negócio novo pra mim, tipo, andar de ônibus, pessoas, filas, muita gente, confesso que... E é a primeira vez que eu fui num lugar onde tinha bastante gente, foi um dia, um momento também, muito confuso na minha cabeça, de, meu Deus, um monte de gente, que leva outra questão também, mano, o cara ligou um troço ali, eu não sei, eu não vou conseguir gravar outro momento, então, a gente vai ter que ouvir o cara trabalhando, porque afinal, estamos todos trabalhando, né. Uma outra coisa que leva também, é essa questão de higiene, que era um negócio que eu já tinha muito em mim, então, antes da pandemia começar, eu já carregava 5 álcool diferentes da minha bolsa, e aí, depois, agora, o negócio complicou, assim, ficou um pouco mais extremo, né, porque agora a gente tem um vírus, então, eu tenho essa coisa muito de, sabe, limites pessoais, assim, então, agora, essa coisa de lavar a mão sempre, chegou um momento que eu lavava a mão várias vezes ao dia, por causa que eu ficava, mesmo porque eu andei de casa, sabe, então, essa coisa de lavar muita mão, e olhar num toque em qualquer lugar, e, meu Deus, tomar cuidado, e, assim, coisas que a gente fazia antes, que a gente, que eu não vou fazer mais, tipo, coisa que eu gosto bastante, que aconteceu depois da pandemia, é que a gente serve no self-service com máscara e luva, então, ninguém fica guspindo a comida, que é um negócio que eu também ficava meio chateada antes, e, assim, eu acho que eu comecei a desenvolver uma coisinha assim, não acho que isso tá fora do normal, mas acho que, assim, está liberando, entendeu, essa coisa de, de ter bem consciente de germes e bactérias de outros seres humanos, ali, perto de mim, enfim, coisas que aconteceram na pandemia, e eu acho que é isso, gente, eu acho que essas foram as coisas mais principais que eu fiquei, que eu vi que mudaram bastante, depois, dois anos atrás, e eu queria saber de vocês, o que vocês acham que mais mudaram pra vocês, desses dois anos de pandemia, e o que a pandemia mais afetou em vocês, na sua cabeça, e contem aí nos comentários, muito, muito obrigada por ter conversado comigo, por ter assistido esse vídeo até o final, de verdade, gente, eu gosto muito de ter essas conversas com vocês, espero que vocês tenham gostado, beijo grande pra vocês, e até o vídeo que vem. E aí